Obrigado, meu Deus! Minha escolha é sua felicidade! Alô, Nação Santista! Muito me honra! E com vocês, na passarela, a minha, a sua, a nossa, Sangue Jovem! A vitória vem da luta, a luta vem da força, e a força... Obrigado, Solange! Sem medo de ser feliz! Vem chegar na minha torcida, meu irmão! Prepara o capacete que não vem pegada, e a força de Sangue Jovem! Leoa do samba, carrega essa cruz, e o subnome é a fé que te conduz! Solange é a luz que ilumina meu povo, da Sangue Jovem ser feliz de novo! Leoa do samba, carrega essa cruz, e o subnome é a fé que te conduz! Solange é a luz que ilumina meu povo, da Sangue Jovem ser feliz de novo! Tristeza, já partiu e foi embora, a versão de Deus, sorriso no olhar, se a fé está em cada um de nós, basta que acredita, reemprece! Divino anjo, desce pra iluminar, crer em todo sonho é reencontrar, a paz e a esperança no rosário! Tem alma guerreira, flor mulher, do terreiro a desabrochar, os fundamentos da fé infinita, a devoção que brilha no altar! Tem alma guerreira, flor mulher, do terreiro a desabrochar, os fundamentos da fé infinita, a devoção que brilha no altar! Mistura, mistura de raça, saberes e arte, a liberdade da doce menina, o samba não tem de não tem hora, quando o cavaco chora! É conhecida, é conhecida, sambista, de corpo e alma para a sua mocidade, alegre e orgulho da comunidade, digiu de vermelho o teu coração! Lá vem ela, pra deslumbar a passarela, a vitória vem da luta, a luta vem da força, e a força da união! Leão do samba, carregue essa cruz, meu supernome, é a fé que te conduz, solange a luz que ilumina meu corpo, pra sangue jovem ser feliz de novo! Leão do samba, carregue essa cruz, meu supernome, é a fé que te conduz, solange a luz que ilumina meu corpo, pra sangue jovem ser feliz de novo! A tristeza, tristeza já partiu e foi embora, a benção de Deus, sorriso no olhar, se a fé está em cada um de nós, basta que, basta que acredita! Emprece, tipo anjo, desce pra iluminar, quem todo sonho é reencontrar, a paz e a esperança no gozado! Senhora, faz desse meu peito, amorada, a chama que bombiza a camada, é uma guerreira, for mulher, o guerreiro a desabrochar, os fundamentos da fé infinita, a devoção que cria no altar, é uma guerreira, for mulher, o guerreiro a desabrochar, Os fundamentos da fé infinita, a devoção que brilha no altar, mistura de raça, mistura de raça, sabididade, a liberdade da doce menina, o samba não tem dia e não tem hora, quando o cavaco chora, é poesia! Sambista, 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 te copiá-la para a sua mocidade, alegre o orgulho da comunidade, tijinho de vermelho, seu coração! Lá vem ela, pra desfundar a passarela, a vitória vem da luta, a luta vem da força, e a força da união! Leó do samba, carregue essa cruz, meu sobrenome, é a fé que te conduz, solange é a luz que ilumina meu povo, pra ser jovem, ser feliz de novo! Leó do samba, carregue essa cruz, meu sobrenome, é a fé que te conduz, solange é a luz que ilumina meu povo, pra ser jovem, ser feliz de novo! Solange é a luz, solange é a luz, solange é a luz que ilumina meu povo, pra ser jovem, ser feliz de novo! Pode girar o capacete que a pedra já foi dada, meu irmão!